Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff não possui compromisso oficial para o dia de hoje. Mudando de assunto, o ministro da Defesa, Celso Amorim, participa hoje da abertura da terceira mostra de defesa aqui em Brasília. O evento conta com a participação de expositores que vão apresentar as principais inovações tecnológicas desenvolvidas pela indústria nacional. E uma última informação, estão abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras, que oferece mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos de inglês para estudantes de universidades públicas e privadas de todo o país. Os estudantes que fazem algum curso elegível para o programa Ciência Sem Fronteiras possuem prioridade para a inscrição. Leandra Larcon, Direto do Planalto.